A Câmara de Ouro Preto entregou moções de aplauso na reunião desta terça-feira. Uma das entidades agraciadas foi a Escola de Música Padre Simões, que é mantida pela Fundação de Educação, Artes e Cultura, a FUNDAC. Há 15 anos, por iniciativa do então pároco da Igreja do Pilar, Padre Simões, uma escola de música pública foi criada em Ouro Preto. Em parceria com a Fundação de Educação, Artes e Cultura, a FUNDAC, o projeto cresceu e transformou em músicos muitas crianças e jovens da região. Como forma de reconhecer o trabalho desenvolvido, a escola foi agraciada pela Câmara de Ouro Preto com uma moção de aplauso. Para a Escola de Música e para a Fundação, que é uma das mantenedoras desse projeto, é uma honra muito grande receber esse reconhecimento da Câmara dos Vereadores de Ouro Preto, porque é um trabalho muito importante sobre vários aspectos. Pelo aspecto artístico e cultural, que resgata uma tradição de Ouro Preto, que é uma relação muito estreita com a música, com a cultura e tudo, e, por outro lado, um aspecto social importante, que é de dar a essas crianças a oportunidade de atingir um universo que normalmente seria impossível para eles. Ainda de acordo com o diretor financeiro da FUNDAC, instituição mantenedora do projeto, a escola, que hoje conta com 400 alunos, já mudou para melhor a vida de diversas crianças e jovens ouro-pretanos. Eu tenho notícia que diversos participantes que começaram na Escola de Música como aprendizes, hoje já estão cursando na universidade, na área da música, e alguns até já com formação para maestro, estão conduzindo suas próprias vidas aí, com seus eventos particulares. Então isso é um caminho muito interessante também, uma possibilidade de um projeto de vida diferenciado. Para o maestro da Escola de Música, Alcindo Alves, a honraria demonstra que a entidade está no caminho certo. Então é um momento especial porque também o professor Vigiro e o Paulo Baratas vieram para esse momento. É um momento importante, que marca o merecimento também da escola, porque é sinal que nós estamos fazendo e colhendo frutos. Eu acredito muito nesses meninos, eu acredito que futuramente nós tenhamos aqui no Ouro Preto uma orquestra genuinamente ouro-pretana, de filhos da terra, isso é muito importante. A moção de aplauso é uma homenagem feita pela Câmara de Ouro Preto as entidades que contribuem para o município na área social, cultural, educacional e esportiva. A indicação da Escola de Música Padre Simões foi feita pelo vereador e ex-professor da escola Chiquinho de Assis. A gente percebe aí a consolidação do antigo sonho do Padre Simões, que a música pudesse pertencer às nossas crianças, principalmente aquelas que não têm condição de pagar um custo particular. Mas a escola vem buscando aí essa junção, pessoas de vários níveis sociais, de várias idades, se encontrando e há 15 anos ali no SESFO, podendo exercer esse direito de ter acesso às artes. A gente tem que celebrar, tem que comemorar e conclamar a população ouro-pretana para apoiar e que não deixemos aí essa importante ação se perder. Eu acho que é importante todos os parceiros, inclusive destaca aqui o papel da Fundac, apoiando. Acho que a prefeitura tem que participar um pouco mais, o momento não está fácil, mas vamos achar maneiras porque a cidade é muito carente de atividades culturais para os nossos jovens e para os oriopretanos, atividades de formação. São Paulo tem uma escola pública de música na cidade. Quem cumpre esse papel hoje é a Escola de Música Padre Simões. Também foram homenageados com a moção o Clube Master Arquidiocesano, Comunidade Lírios do Campo, EJC, República Boate Casa Blanca, além de cidadãos de grande expressão na cidade, como o Sr. Francisco de Paula, o seu Tito, que ainda agradeceu em forma de canção. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL